Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso da Rapaziada. Seguinte, já vou começar o vídeo de hoje aqui falando sobre as declarações aqui Melhor dizendo, as besteiras, as asneiras aqui dito pelo Samidana. Novamente ele, né? O cara parece que não se cansa de passar vergonha. O cara teve a oportunidade em rede nacional De se redimir ou pelo menos de ficar calado aí em relação ao Bitcoin. Mas não, novamente ele tem que ir lá E tacar pedra no Bitcoin porque eu não sei o que o Bitcoin trouxe pra ele. Será que o cara fez algum investimento Errado e por culpa dele, né? Porque o Bitcoin não tem nenhum tipo de emoção. O mercado é frio. Então será que Perder o grana com o Bitcoin tá revoltado desde cerca de 2016 pra cá ele vem atacando o Bitcoin? Só isso justifica um ódio tão grande da criptomoeda que assim, não tem nenhum tipo de caráter pessoal Tá? Como eu já falei, o mercado é frio. Vou falar, vou dar mais detalhes aqui sobre o caso Vou falar o que ele falou, tá? Acabou envolvendo política, ofendeu o estado do Rio Enfim, foi uma completa baboseira, foi uma tremenda burrice ele participar dessa entrevista aí Porque só falou besteira, só falou abobrinha. Vou falar também sobre o caso aí de um investidor Que perdeu quase 100 mil reais, tá? O valor equivalente de 2,4 bitcoins Porque ele colocou aí o seu dinheiro numa carteira que até eu achava que era confiável Mas não é tão confiável assim. Eu vou falar o nome dessa carteira, tá? O nome da carteira é a blockchain.info. Não tem nada a ver com blockchain Blockchain é o registro, o sistema de registros do Bitcoin É o livro caixa, digamos assim, contábil da criptomoeda Mas essa carteira que se utiliza do nome blockchain Até muitas pessoas confundem, né? Parecia ser confiável, mas não é tão confiável assim como a gente pensava, tá? E esse cara acabou perdendo aí cerca de 100 mil reais Eu vou te falar aí o tipo de carteira, não vou aqui passar marca na empresa nenhuma Mas vou te falar o tipo de carteira mais confiável pra você depositar suas criptomoedas Então já viu que esse vídeo aqui tá muito perditivo Se eu fosse você, não sairia daí Não sai daí até o final que eu garanto você não vai se arrepender Agora um recado rápido aqui pra você que é novo Tá caindo de paraquedas pela primeira vez no canal Ou então pra você que já é aqui um velho conhecido Mas ainda não é inscrito Pra se inscrever no canal Que todo dia tem vídeo novo E também compartilhar esse vídeo com o geral inteiro E já vai dando logo o like Que isso me ajuda bastante, tá rapaziada? Agora, dado o recado Vamos aqui pro vídeo, tá? Olha só Não sei se vocês já assistiram essa entrevista aí Que o Samidana participou lá no programa Pânico da Jovem Pan Mas se você não viu Eu recomendo que você veja após assistir esse meu vídeo aqui, tá? Porque assim Eu garanto que você ou vai rir muito Porque de fato é muita groseira É muita besteira pra uma pessoa só Então vai se aborrecer Mas eu recomendo que você não se aborreça, tá? Tente aí levar tudo na graça, na esportiva Porque se você for levar a sério o que esse cara fala aí Olha, você vai aí Você não vai viver, tá? Porque simplesmente eu já deixei de acreditar Já deixei de levar a sério o que o Samidana fala há muito tempo, tá? O cara, pra quem não se lembra, tá? Era um ex-apresentador da Globo ali O cara é economista, tá? Ele tratava ali de assuntos relacionados à economia ali do jornal da Globo E os programas ali do jornal hoje Mas felizmente foi demitido da Globo Pelo menos esse meio de comunicação ele não tem mais Hoje ele tá trabalhando na FGV Mas é o seguinte Ele participou, como já falei recentemente aí De uma entrevista lá no programa Pânico E aí ele falou que os trouxas, né? Quem era idiota Deveria aí ganhar uma bolsa com o Bitcoin Pra você ver o tipo de declaração que o cara dá O cara economista poderia falar sobre a economia Poderia falar sobre o assunto que ele domina Eu acho, eu acho que ele domina sobre a economia Ele poderia ter um tipo de entrevista muito melhor Aproveitável Falando sobre, por exemplo, taxa selic Falando sobre tipos de investimento Não, o cara vai falar sobre o Bitcoin Assim, não tô dizendo que ele falasse bem Ele poderia ficar calado Porque esse cara aqui, quando fica calado em relação ao Bitcoin Ele é um poeta E assim, ele também ofendeu o estado do Rio Dizendo que o Rio só tem malandro Que não tem ali trouxa Que não tem idiota Olha só, vou te falar uma coisa Não acredito em todo estereótipo que te falam não Tudo bem que todo estereótipo pode ter lá seu fundo de verdade Porque o estereótipo é o exagero da realidade Mas a questão é o seguinte Nem todo mundo que é carioca é ladrão Nem todo mundo que é da pareiba cangaceiro Olha só Tira esse tipo de pensamento da cabeça Possa ser que uma minoria, uma parcela seja? Sim Mas isso não quer dizer que todo mundo seja assim E claro que essa conversa foi puxada pelo Emílio Mas o Emílio é apresentador A função dele é entreter É divertir Ele, claro, vai se utilizar ali de exageros De figuras de linguagem Agora, o que eu achei errado Foi um cara que se diz Economista Ficar fazendo esse tipo de comentário E assim, eu não estou querendo regular o que cada um tem que dizer Eu acho que cada um é livre para falar o que quiser Inclusive, essa é a melhor maneira de a gente distinguir Quem tem um pensamento, digamos assim É mais próximo do que É aceitável do que um tipo de declaração absurda como essa Mas a questão é o seguinte Eu, no lugar dele, jamais faria esse tipo de comentário Um cara que é economista Que tem uma postura Que se espera uma certa seriedade E também em outro dado ponto Em dado período da entrevista Ele fala Não, eu quero trabalhar para o governo aqui Para mapear aqui os idiotas E mapear aqui os espertos Fazer um certo tipo de equilíbrio Nem assim o cara deixa aí De querer a teitinha pública Porque para quem não sabe Houve aquela polêmica aí Envolvendo lá os órgãos do Senai Do SES Que ele teria dado as supostas palestras Ele ganhou uma bolada E esses órgãos aí É sustentado para quem não sabe Com o dinheiro público Então, quando se fala ali em dinheiro público Aí o cara fica meio que doido Para querer trabalhar para o governo Para ganhar ali o dinheiro público É o dinheiro que é meu O dinheiro que é seu O dinheiro que vende impostos Agora é o seguinte Agora para demonizar o Bitcoin Esse cara também É um dos primeiros de afila Então, olha só Por isso que eu falo Se essa merda de Estado não existisse Esse cara aqui Não era abastecido com dinheiro público Ele de fato teria que trabalhar Em instituições privadas Para de fato ali Garantir e galgar ali O seu dinheiro Isso que me deixa um pouco até irritado Porque pessoas como essas aqui Acabam ganhando meu dinheiro O seu dinheiro E acabam atuando contra nós Como eu já falei Se você ainda não assistiu o vídeo Eu peço que você assista De fato Pode meio que lhe causar Já vou te dar esse alerta Pode te causar uma certa revolta Mas Digamos assim A gente tem que ver Para a gente ver Quem que está aí Digamos assim Quem é que está contra o Bitcoin Para até Possamos nos defender Desses argumentos aí Sem pé na cabeça Mas Muitas pessoas podem acreditar nisso Temos que rebater esse tipo de coisa E aí claro Ele falou que o Bitcoin Não vai te deixar rico Do dia para a noite E em partes eu concordo Não que eu esteja concordando Com a pessoa Essa me dando Mas com essa declaração em si Eu não estou dizendo aqui Que o Bitcoin Não vai ter a oportunidade De você ganhar dinheiro Não é isso Você pode ter a oportunidade Pode ter a chance De ganhar dinheiro Sim com o Bitcoin Porém Ficar rico do dia para a noite Sem fazer nada Sem fazer nada De fato você não vai Agora o seguinte O mercado Diferentemente do que esse cara falou Dá a chance sim Para a pessoa ganhar muito dinheiro Não vai te deixar milionário Principalmente do dia para a noite Você pode ganhar uma grana Somente com o mercado sim Claro que você Vai ter período Que você vai perder Isso é natural Isso é completamente Normal Mas o seguinte Você tem como ganhar Em certos períodos Dinheiro sim Principalmente quando O Bitcoin valoriza bastante Isso o cara não fala O cara fala Não O Uber ganha mais Do que o Day Trader Mentira Mentira Se fosse assim Não existiria Day Trader Não existiria Os operadores do mercado Todo mundo estava Vai no Uber E o Digamos assim O dinheiro recebido Pelos Uber Ele seria menor Então Olha O cara ele agiu Com total parcialidade Com total pessoalidade Isso aqui Eu sinceramente Não sei nem porque Eu estou comentando isso Eu acho que eu estou comentando isso Para tentar Para não fazer Que esse tipo de mentira Vire uma bola de neve Porque toda mentira Que é repetida várias vezes Acaba se tornando Uma verdade relativa Então eu estou tentando Combater isso Mas Sinceramente Não era nem para eu estar aqui Nem para esse cara Ter comentado isso Nem para eu estar aqui Rebatendo esses argumentos Comentando esse tipo de notícia Tá rapaziada Mas Agora vamos falar aqui De um assunto que de fato É muito importante para você Além daquele também Que já era Mas Esse aqui eu acho Mais ainda Que foi um cara Que perdeu cerca de 100 mil reais Cerca de 2,4 bitcoins Em uma carteira Chamada Blockchain.info Tá É muito importante Se você utiliza-se Dessa carteira Para você retirar Seus fundos E colocar Numa carteira Digamos assim A frio Na chamada Cold Wallet Que é isso Rodrigo São carteiras que não tem Acesso a internet Que não tem ali Que não são online Tá Claro que Essa carteira Blockchain.info É uma carteira de celular É uma carteira de computador Também Digamos assim Ela tinha ali Seus métodos de segurança Tinha fatores de verificação Em duas etapas Tinha as CIDs Mas a questão é o seguinte Nem com isso O cara ali Teve ali O seu patrimônio resguardado Claro que Já foi cogitada A possibilidade Do cara ter perdido Essa CID Do cara ter colocado A CID no computador E ter ali Meio que copiado A CID dele E ter acesso Digamos assim Aos fundos dele É o saque do cara Porque de fato A maneira mais Nesse caso aqui De carteira A única maneira De se acessar É pela CID É pela chave privada Eu acho que o cara Pode ter dado esse vacilo Sim Mas a questão é o seguinte A carteira do cara Foi invadida E a gente nunca Em relação a carteira Claro que também Não foi comprovado Se roubaram As palavras-chave do cara Se não roubaram É mais grave ainda Mas a questão é o seguinte Até hoje Eu nunca tinha visto Um caso como esse Nessas proporções aqui Nesses valores De invasão de carteira Eu já tinha visto Casos de invasão A sistemas de exchange Mas não de sistemas De carteiras Tá rapaziada Então por isso que eu falo Olha Você quer deixar o seu dinheiro Seu patrimônio Tá De maneira segura Você compra aí Uma hardware wallet Aquelas hard wallets Mais conhecidas Como hard wallets Que são cerca de 300 a 500 reais Se você for comprar Fora do país Ainda tem um frete Porque quem gosta Daquelas ledgers Que não vendem mais Aqui no país Pode comprar fora do país E vir pra cá Agora muito cuidado Agora Eu não vou falar pra vocês Não compre camelô Vê aí A origem dessa carteira Porque se for uma carteira Pirateada Aí seus fundos Estão aí de fato Bem vulneráveis Porque aí a pessoa Vai ter o acesso A esse fundo Porque uma carteira pirata Pode ter um vírus Lá dentro E você não sabe Então Vê a procedência Da sua carteira E vê se de fato Ela é original Se não foi manipulada Aí sim você pode guardar Todos os seus ativos Lá dentro Outro tipo de armazenamento Seria ali A carteira de papel O problema é que Quem tá imprimindo ali Tá vendo aí A sua chefe privada Tá vendo todas as suas informações Então aquilo também Não é bom pra você Muitas pessoas acham Que a carteira de papel É segura Eu não considero Tá Também Você gerar Sua própria carteira de papel O sistema de gerador ali Não Já foi até comprovado Que não é tão aleatório assim Os caras podem ali Desenvolver um programa Que seja Digamos assim Crie uma memória Com todas as suas informações E possam acessar também Suas informações Então também Não é seguro Tá Lembrando Quando se trata de segurança De criptomoedas Quando se Melhor dizendo Quando se trata de criptomoedas Segurança tem que vir Em primeiríssimo lugar Você não tem que Você não tem que dar importância A outras coisas Ah não Mas o mercado pode cair Ah não Mas o Bitcoin Tem muita oscilação Não esquece isso O primeiro é segurança Depois você vê Esses pontos Que de fato São importantes sim Mas primeiro Você tem que tratar Tem que pensar Na segurança Quando você for comprar Alguma criptomoeda Onde você vai investir Onde você vai Alocar Aquelas Chaves privadas Porque você não guarda Bitcoin Você guarda a chave Privada De Bitcoin Inclusive esse termo Carteira gera muita confusão O mesmo correto Seria seu chaveiro Tá rapaziada Então Era esse meu conselho Tá galera Não coloca Eu particularmente Não acho que é só A blockchain.info Uma empresa Onde você não deveria Colocar carteira Acho que Colocar As suas chaves privadas Acho que qualquer carteira Seja ela Carteira online Pra celular Ou pra computador Porque tem acesso A internet Eu particularmente Não acho muito Seguro Muito viável De você fazer isso Mas claro Cada um tem o livre arbítrio De fazer O que quiser Isso aí vai de cada um Só apenas aqui Dando o conselho Quem é guardar Suas criptomoedas Guarda numa hardware wallet Pois é galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E nos vemos Na próxima